Saiba como gerar gráficos SVG modernos em uma biblioteca livre de dependências. Uma maneira de adicionar dark mode em seu site ou app. E um sistema de cores usando Deep Learning para você conseguir a sua paleta de cores otimizada. Tudo isso agora no DPW Expo. Frame Charts é uma maneira de gerar gráficos SVG modernos através de uma biblioteca open source e livre de dependências. Os gráficos são gerados de uma maneira muito legal, são bem bonitos e tem interações entre si. Então clicando é possível um gráfico interferir no outro. O código é bastante simples, JavaScript normal, só passando os valores apropriados e é possível através disso conseguir diversos tipos de gráfico. Por exemplo, gráfico de linha, gráfico de torta, porcentagem e assim por diante. É possível inclusive atualizar dados em tempo real, adicionando, removendo, enfim, fazendo aí uma atualização em tempo real dos dados de seu gráfico. Aqui algumas outras opções e demos, acompanhado de sua maneira muito fácil de instalar e usar o Frame Charts, que com certeza você deve dar uma olhada. Dark Mode JS adiciona um widget para adicionar modo escuro no seu site. Para você colocar com muita facilidade, simplesmente clicando aqui, o modo é escuro, o modo noturno também é conhecido por alguns. É muito tranquilo de se usar, basicamente coloca-se o script necessário e aí inicia-se o widget. Tendo também opções de instalação, outras que não o CDN e aí o seu uso. Ele apresenta também algumas opções aqui, como o posicionamento, o tempo, o Mixed Color, o Background e até o label que vai ficar ali. Aí inicia-se ele e passa-se essas opções. Ele conta com alguns métodos e, claro, a maneira que você vai interagir, a maneira que você vai estilizar quando o Dark Mode estiver ativado. Só um cuidadozinho é a compatibilidade de browser, já que ele usa Mixed Blend Mode. Fora isso, você pode conferir alguns sites que já usam o widget e experimentá-lo e ver como se porta no seu site ou app. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. Eva Design System é um gerador de cores que usa Deep Learning para gerar uma paleta otimizada à cor base que você especifica. Então, a cor primária que você pode selecionar, colocar a cor que seja do agrado e, a partir disso, no passo 2, cores semânticas, dar um refresh e ele vai atualizar conforme seja condizente a cor primária que você colocou. Perceba que há tonalidades diferentes e você tem aqui algumas opções, como travar as cores que sejam do agrado e, ao mudar aqui, elas não mudam junto. Ou seja, são cores que você seta e elas ficam preferenciais aqui. Você pode ver isso também em um modo noturno, para ter outras variações aqui, para sua percepção em um modo mais escuro também ser considerada. E a exportação em uma imagem JSON ou para Angular ou React Native. Também equivale dar uma olhada no Nebula e UI Kitten, que são justamente os alvos dessas exportações. Com certeza, você vai conseguir montar uma boa paleta usando o Eva Design System. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.